Antes de ser um país de muitas cidades, o Brasil era um lugar de campos e fazendas. Metrópolis, o resgate de algumas caipirices. A Adriana Sanches lança a Sanfona Feminina, um álbum que é dedicado às mulheres, à sanfona. E a sua paixão pela sanfona começou como? Na verdade, a paixão dela por mim, né? Sonhei que viajava com você, não havia. Eu, de formação, de primeiro instrumento, eu sou pianista e eu tocava com o Itamar Assunção nas Orquídeas, uma banda só de mulheres e lá eu era cicladista. E um dia ele me trouxe um acordeon. Eu não tenho ninguém na minha família que toca sanfona, não tenho nenhuma relação com o instrumento e realmente eu fui escolhida por ele. Ela se vestiu de mim, a sanfona se vestiu de mim, eu virei sanfoneira. E essa é a primeira vez que eu me aventuro em um trabalho totalmente autorado. Ele tem uma linha narrativa que se divide entre emoção e cultura. Eu passo por alguns lugares onde a sanfona tem uma força. A gente tem as duas últimas faixas que são homenagens, uma à minha mãe e a outra ao meu pai. Então ela passa por uma, por toda uma coisa cultural, mas também emocional. Tocava uma música orientada para essa música regional e que chegou a ser indicado ao Grammy latino com esse rock'n'roll. A gente nem imaginava que a sanfona podia ser tão rock'n'roll. Olha, eu acho que a sanfona, ela é muito eclética. A gente limita a sanfona um pouco a um ambiente mais regional, mas ela é muito eclética. Desde a música erudita com concertistas, até um heavy metal. Na verdade, você pode tocar qualquer coisa na sanfona. Abençoa minha mãe apareceu A minha sanfona que mudou A minha vida A minha vida A minha vida Tchau, tchau.